Meu coração quer cantá-lo Meu coração quer cantá-lo És meu, eu vencei Por Ti os prazeres do mundo deixei Meu mestre divino És meu salvador Pra sempre te amarte Meu Cristo Senhor Meu coração Meu coração quer cantá-lo Meu coração quer cantá-lo Todas as glórias Bençãos e honras Tu és Senhor o meu prazer Ó, fim-te adoramos Ó, fim-te adoramos Ó, daremos toda a glória Sim, daremos toda a glória A glória Meu coração quer cantá-lo Louvores Somente pra Ti Somente pra Ti Somente pra Ti Jesus Perdão Senhor Ó, fim-te adoramos Ó, fim-te adoramos